Um dos maiores ativos desta cidade é a segurança e a Câmara Municipal tem investido na segurança da cidade, através obviamente da sua Polícia Municipal, mas aqui também com uma colaboração muito estreita com a Polícia de Segurança Pública. E este investimento que vamos fazer, que ascenda a mais de 5,3 milhões de euros, é exatamente para ter câmaras de videoprotecção na cidade que possam ser utilizadas para evitar, para proteger, para responder a situações graves ou de crime ou de violência. E, portanto, com estas instalações vamos começar exatamente em sítios, já temos no bairro Alto, como sabem, em Santa Catarina, e agora vamos começar no eixo que vem do Cais de Sodré até ao Campo das Cebolas. E, portanto, com essas câmaras que vão ser 216, vamos começar este ano com 97, para conseguirmos depois ter toda a cidade coberta. E isto tem um efeito, é que a Polícia rapidamente pode dar resposta. Eu defendo mais Polícia em Lisboa, nós temos que ter maior visibilidade da Polícia de Segurança Pública e, através desta videoprotecção, nós conseguimos ter Polícia de Segurança Pública, que de outra forma não estaria também disponível para estar na rua, estar mais disponível, mas precisamos de mais efetivos. Eu deixo um apelo ao Governo, precisamos de mais efetivos de Polícia de Segurança Pública e mais efetivos de Polícia Municipal. Aliás, temos a promessa de mais 30 elementos este ano para a Polícia Municipal, mas nós precisamos de muito mais. A Polícia tem que ser visível, tem que estar visível, é isso que dá e traz segurança às pessoas e, portanto, vou continuar a trabalhar nessa segurança, que é, para mim, um dos maiores ativos da cidade de Lisboa. Não há ninguém que venha de fora que não refira isso, a segurança da cidade, o podermos passear na cidade. Infelizmente, nos últimos tempos, temos sentido aqui alguma perceção e também alguns casos que, obviamente, assustam as pessoas. O que se passou no bairro Alto há pouco tempo ou no Cais de Sudaré o ano passado, tudo isso são situações muito complicadas e nós temos que as resolver e a videoprotecção é uma grande, grande ajuda para a resolução destes problemas de segurança. Sem entrar em casos específicos, mas alguns do conhecimento dos senhores jornalistas, posso-vos garantir que foi graças à utilização das imagens legalmente preservadas, legalmente utilizadas, legalmente acedidas, que nos permitiram levar à identificação dos autores de certos crimes graves cometidos nas áreas, o homicídio, por exemplo. E lamento não ir mais além, mas basta. Estudo de crimes. Os próprios também vão estar mais protegidos desta forma, não é? E os agentes, ainda bem que me faz essa pergunta, mas os agentes também vão estar bem mais protegidos pela videoprotecção que as câmaras oferecem. Ou seja, como os senhores sabem, não é, acho que não, isso é comum, por vezes os nossos agentes são acusados de excesso de uso da força ou eventualmente de violência policial. Ora, essa é outra dimensão que a videoprotecção nos vai permitir quando houver dúvidas. E em vez de fazermos uma avaliação com base em vídeos que muitas vezes estão devidamente manipulados e em que nós só temos uma visão parcelar do que ocorreu, a PSP e os órgãos judiciais terão acesso a todo, se me permitem, a todo o filme do que aconteceu nas áreas cobertas pela videoprotecção. Sr. Comentos, escolheram estas câmaras? São 216 câmaras em 16 zonas e que vai funcionar 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sempre sob a observação dos polícias, as imagens, a segurança das imagens é garantida pela PSP, as imagens vão estar a ser acompanhadas em tempo real no nosso Centro de Comando e Controle Operacional, no Cométis, e portanto vai-nos permitir e têm de compreender que isto faz parte de um sistema, têm as câmaras, mas não podemos esquecer que as câmaras não funcionam sozinhas, têm homens a visualizar e depois temos a parte reativa, se assim for, que são os nossos homens e mulheres, os polícias, que trabalham nas nossas divisões. Estas imagens serão sempre utilizadas desde que o quadro legal o permita, por exemplo, se houver um crime na via pública que nós não conseguimos impedir o seu cometimento, desde que esteja enquadrado na lei penal, nós faremos a utilização dessas imagens. Acho que pode contribuir, ou seja, não tem só uma vertente preventiva, e essa é a nossa principal preocupação, é a vertente preventiva, mas se a prevenção não funcionar, nós teremos dentro do quadro, eu friso bem, dentro do quadro legal, não é por iniciativa de um qualquer polícia que esteja a ver as imagens, que vai ter acesso a essas imagens, dentro do quadro legal, sempre que for permitido, sempre que haja um crime cometido, nós poderemos, preservar e depois aceder às imagens.